Música Terça-feira, 13 de abril. Começa agora o Direto da Redação. Depois de 61 dias na prisão, o ex-governador José Roberto Arruda foi solto no fim da tarde de ontem por decisão do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ e relator do processo, Fernando Gonçalves, entendeu que não teria como Arruda atrapalhar o andamento das investigações. Além de Arruda, os outros cinco envolvidos, Geraldo Naves, Wellington Moraes, Rodrigo Arantes, Aroaldo Brasil e Antônio Bento, também foram soltos. O PSDC protocolou ontem a renúncia de sua chapa e desistiu da candidatura de Virgílio Macedo ao cargo de governador do Distrito Federal. As eleições indiretas acontecerão no próximo sábado, dia 17. Na tarde de ontem, Admar de Jesus, assassino dos seis meninos de Lusiânia, prestou depoimento na CPI da pedofilia. Segundo o senador Demóstoles Torres, Admar foi contraditório e também disse que teve relações sexuais antes de matar os meninos. As famílias decidiram fazer o enterro coletivo. Durante a Conferência de Segurança Nuclear em Washington, Brasil e Estados Unidos assinaram um acordo de defesa. Com isso, o Brasil abre caminho para a venda de aviões supertucanos da Embraer para as Forças Armadas Americanas. E essas foram algumas notícias. Um bom dia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto